Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui de médica e com a minha prima Amanda de mamãe Oi gente! E hoje a gente veio gravar um vídeo que é... Vídeo de médica Médica e mamãe filhinha É tipo isso E tá muito legal esse vídeo Eu espero que vocês gostem Dá muito like nesse vídeo Muito, 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 muito like Porque deu muito, muito, muito trabalho pra fazer esse vídeo Então, dá o like, se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo E se você quer assistir, fica comigo! Agora fique com a novelinha Nossa, hoje esse hospital tá um caos, hein? Agora é a vez da Manoela Santana Preciso colocar o soro Tá Oi Mano! Próximo! Boa tarde! Boa tarde! Pra quem é a consulta? Pra Gabriela, minha filha Só um minutinho que eu preciso verificar Data de nascimento 28 do 8 Ok Ela veio para a primeira vacina deste mês, né? Uhum Que é contra o BCG e a VOP Isso E ela não tomou o mês passado a BCG Então ela vai ter que tomar hoje também essa, tá? Tá Daqui a pouquinho a doutora te chama Obrigada Não tem de que Tenha um ótimo dia Obrigada Vamos lá Sua vez de pôr o sorinho Vamos lá Precisamos passar o alquinho E agora o soro Calma, menino Pode ficar calma Tá? Calminha Pronto 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 Passou já Olha, você foi uma ótima menina Parabéns Fica aí que agora eu vou atender outras pacientes Prontinho Agora eu vou chamar a próxima paciente Ai, essa luminária, hein? Que é a Gabriela Santana Olha, o mesmo sobrenome que você Tá bom Vou chamar aqui ela Por a máscara Porque estamos na linha de frente Precisamos se proteger Gabriela Santana Oi, boa tarde Passar o quingel, né? Porque Não sei se eu consegui passar Com tanta coisa na mão Calma aí Vamos sim Pode passar também na mãozinha da bebê Pode entrar Muito obrigada por vir de máscara Principalmente a gente, né? Tem que se proteger Por conta que estamos na linha de frente E então Vamos fazer a vacina nela, né? Então vamos lá Eu vou pedir pra você ficar um pouquinho afastada daquela maca Porque tá a bebê Manu E ela acabou de tomar dor Então Vamos manter o distanciamento Tá, eu vou pra ali E agora vamos conversar, né? Eu preciso da identidade dela A identidade e a carteria de vacinação Só te pegando aí Que eu já vou cadastrando aqui Amor Ai, só um minutinho Que eu perdi a minha carteria Pode me dar aqui Deixa eu ver Obrigada Abri a mão Santana Jesus Tem algo mais que ela tenha que tomar Além da vacina Não Não? Tá bom Então ela vai tomar hoje o CBG BCG, desculpa E o VOP Sabina Tá? Então Tá bom Pode deitar ela na maca E deixar só o bracinho O bracinho esquerdo De É Aperto, né? Pra mim Fazer a vacina Hoje eu vou pedir pra você tirar Toda a roupinha dela Pra deixar o braço bem Concentrado Pra mim Pegar aqui o roupinho Pra você realizar tudo E aí Certo 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 Vou pegar a agulha aqui. Vou pegar a agulha aqui. Vou pegar a agulha aqui. A agulha vai ficar tudo bem. É para você melhorar, tá bom? Vou pegar a agulha aqui. Me dá dó, né? É mais precisa. E eu já... E até que ela foi cama diferente de outras crianças que já passaram por aqui. Vou pegar a agulha aqui. Vou pegar a agulha aqui. Se você quiser já levar ela para casa, ela já pode ir. Eu só vou precisar consultar algumas coisinhas ali com a senhora. Vou jogar a sua agulha fora. E é... Pode ir. Calma assim, olha aqui. Pode ir e colocar a roupinha? Pode sim. Eu vou fazer ali os dados da senhora. E vocês aí já podem ir para casa. Bom, eu só vi que ela está com uma infecção, assim, que está com vários pontinhos, sabe? Pontinhos brancos. Que pode ser catapora. Então, eu acho que eu vou passar uma receitinha para a senhora. Que é de um remedinho. E você vai dar para ela, tá bom? Tá bom. Eu vou postir ela aqui. Coloquei o peito de qualquer um boiado aqui. Pode ficar à vontade. Vou escrever aqui. Olha, moço, eu estou sem o meu carimbo aqui, mas eu já assinei aqui certinho, tá? Tá bom. Eu vou até escrever que eu estava sem carimbo, né? Prontinho. Esse remédio tem vários, mas eu estou indicando esse porque é o melhor e é... E é tipo, você acha muito fácil, tá? É bem facinho nas farmácias, mais comuns, tals. E eu vou deixar aqui para a senhora. E tenha um ótimo dia, tá? Tchau. Obrigada. Tchau. 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 Bom pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da mini novelinha. Amanda, você gostou de gravar? Muito. Ficou muito legal, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Erros de gravação. Nossa, hoje esse escritório está um carrozinho. Ai, de novo. Nossa, esse hoje... De novo. Nossa, esse... Próximo. Bom dia. Boa tarde. Desculpa. Não, tudo bem. Bom, qual é o nome dela? É Gabi. Gabi? É. Amanda, é Gabriel. Bom, Manu. Sua vez agora de por sorrinho. Pode ficar calminha, que não vai doer nada, hein? Nha, nha, nha. Calminha, menino. Calminha. Pronto. Pronto. Soro colocado. Ah, 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 ah. PFI、 acolões. Temeração. Pronto. 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 Pronto.